Não todo dia, 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 não todo dia. Hello, hello, seus lindos! Hoje temos um convidado muito especial. Opa! Hello, hello! Nossa, você é um pouco alto, né Gui? Eu sou velho. João Guilherme, gente, aqui no canal. E hoje, vamos começar já o tema aqui assim, ó. Bora. É isso aí, é o jogo da mímica musical. Vamos ter que fazer mímica para o outro descobrir qual é a música, em formato de mímica. Tipo de filme, só que com música. Tira, exatamente, já que o Gui aqui é um cantor. Então eu começo, eu começo. Você vai começar? Eu começo. Beleza. Passa o fone de blogueirinha, ó lá. Ai, que lindo, uma gatinha. É uma orelhinha. Eu tenho que pôr muito pra trás, eu tenho que ficar com dois chifrinhos na nuca. Não cabe na sua cabeça. Nossa, é muito difícil. Ai, você salta. Eu acho que quando chegar mais pro refrão, você vai ajudar. Aqui, ó. Fome, calor. Não canta, não canta. É... Tá calor, abanando. Pensando em você. Beijo, beijo. Muitos beijos. Que? Vai. Corpinho ou corpo? Sensual. Meu corpo sensual. Corpo sensual da Pauva Vittar? Vai passar mal. Vira sua mente com meu corpo sensual. Minha boca é quente. Não tem igual. Ele vai dar assim, ó. Minha boca é quente. Eu me toquei, minha boca é quente. Entendi. Nossa. Muito bom, Gui. Muito bom. Vai. Ela. Ela. Ela anda. Ela desfila. Ela não anda, ela desfila. Ela é você. Ela é você que se preocupa. Ela é de qualquer lugar. Ela é você. Ela é você. Ela é você. Ó, não é pro. Ela é você. Nossa, você foi muito rápido. Eu fui, mas sabe por quê? Eu sabia que era ela. Ela. Aí eu fiquei pensando em várias músicas. Só que eu fiquei só ela, entendeu? Só que eu fiquei pensando em várias músicas com ela, tipo... Ela não anda. É, ela, ela. Daí eu vi que você tava... Ela anda, aí eu senti assim... Eu pensei, ó. Tipo, eu. Ela. Aí você... Ela. Aí eu falei, só que eu mais se beijar que é a música dele mesmo. É, isso aí. Olha só, que menino rápido. É, a gente é Fast and Furious aqui, é o Toretto. Bebê. Nenê. Cuidar. Alimentar. Cuidar. Amar. É... Tô fazendo carinho aqui. Com o pai, a mãe. Aqui, ó. Que? Eu tô zero, assim. Andar. Subir. Crescer. Crescer. É... Cada hora tem uma nova mímica. É, é isso mesmo, gato. Coração partido. Coração partido. Dormir. Eita, boa na mímica. Meu coração partido. Você... Você partiu meu coração. Não. Não. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. É que o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Obrigada. Não, mas foi, vai. Deu pra entender. Você entendeu a maior cota. Dava pra entender. Dava, Dava. 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 Eu fui bem... É. Você que oelou, né? Joelho ralado. É, é que eu acho que eu nunca cantei essa parte da música, assim. Joelho ralado, compartilho partido. Nunca cantei, desculpa. Sorry. E eu falei assim, ela vai saber essa música. Todo mundo escutou essa música até o talo, já, né? Até o talo. É, escutei, mas não cantei, né? Aí acho que não ficou na cabeça essa parte. Vai, vamos contar. Você, eu, vem, não vem. Você não vem, pra cá. Não quero nem saber de você. Tô de saco cheio de você. Mas vem aqui. Eu vou jogar a magia em você. Farinha. Jogar. Você joga. Joga. Joga a sua. Tinha, eu vou jogar bem na sua cara. É que nem eu fazer o óbvio da letra da música, né? Você vai falar assim, ó. Você vai fazer a sua cara, acabou. Você vai fazer outra parte. Boa, boa, boa. Eu vou fazer louca, beijar na boca. Mas aí, eu tava indo pro passe de... É, mas eu vou jogar bem... Trecho da música. Jogar. Jogar. Se você não vem. Entendeu? Ai, essa música... E eu queria dançar, tipo, que eu vou jogar bem na sua cara. Ai, a gente, eu vou friar, vai ficar muito na cara pro João Guilherme. Tá muito fácil pro João Guilherme. Cheguei. Olha. Cheguei. Eu gosto do show dela, eu racho o bico no show dela. É assim, ó. Cheguei, vocês. E o que é? E o que é? E o que é? Eu quero um número 6. Eu também, eu tenho dinheiro. Ai, todo mundo, tô preparada pra... E o que? Tá, acabamos a mímica, gente. Sério, foi muito divertido. Façam isso em casa. Casa, façam. Agora vocês vão dar joinha aqui no vídeo, se você gostou do vídeo. Mas eu quero que você dê joinha, porque você gostou de qualquer jeito. É isso aí, é nóis. É isso aí. Gostar, gostei. Compartilhar, compartilhei. Mas se inscrever, pode inscrever, porque é de graça. Agora. Entendeu? Agora você ativa o sininho pra receber... Quarta. ...de vídeo novo. Se inscreva no meu canal também, tamo junto. Isso aí, João Guilherme, eu tô aqui embaixo na descrição. Beijos lindos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.